Hoje o ministro Desson Fachin manifestou a imprensa em migrar para a segunda turma, mas a gente sabe que os ministros com mais tempo de corte têm a preferência. O senhor pretende pedir? O senhor tem alguma atenção? O senhor tem sido a liturgia do Tribunal de cerrar a precedência e a precedência norteada pela antiguidade. Não fui consultado ainda por quem deve consultar, que é a presidente do ministro Carlos Lúcio, sobre o meu desejo ou não de me autoescolher para compor o quórum da segunda turma e julgar os processos.